Boa tarde meus amores, mais uma aulinha de língua portuguesa e hoje vamos continuar com nosso assunto sobre o X, o CH e sobre os pronomes de tratamento. Isso mesmo, temos mais um exercício, certo? Revisando tudo que aprendemos sobre essas letrinhas e sobre esses pronomes, tá bom? Então, quem teve aquela esquecidinha sobre as regrinhas do X e do CH, volta lá na página 26, relembre as regrinhas, certo? Que depois de ditongue escrevemos o X, né? Usamos o X quando a primeira letrinha dele é o EN, certo? Deixa eu te ver mais. Usamos o X depois da sílaba ME, exceto na palavra MEXA, certo? E usamos o X nas palavrinhas portuguesadas, que são aquelas palavrinhas indígenas e as palavrinhas africanas, certo? Então, quem tinha um esquecimentozinho, né? Quem teve esse esquecimentozinho, volta lá na página 26, vão revendo lá sobre as regrinhas, os pronomes de tratamento, a mesma coisa. Vai lá no conteúdo, pronome de tratamento, veja como é que tratamos os papas, os reis, os príncipes e princesas, as rainhas, né? Isso, pessoas mais velhas, né? Pessoas que nós temos mais intimidade em falar. Então, volta lá na tabelinha, revê tudo isso e vamos exercitar aí na página 32, a partir da oitava questão, certo? Então, temos aí na oitava questão, para justificar a grafia dos vocábulos a seguir. Tia, como assim? Então, vocês terão que explicar, por exemplo, na palavra abacaxi. Por que que o X apareceu aí? Lá na página 26, ele diz a palavra abacaxi, o que que é? É um tipo de grafia, o que? É um tipo de palavra o quê? Indígena, africana, olha aí a dica de tia Érica, procura lá e escreve, né? Empregamos o X no vocábulo, assim, 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 assim. Ameixa, vocês terão que dizer por que houve a utilização do X aí. Olha lá na página 26, que regrinha encaixa aí nessa palavrinha. Ameixa, vamos lá, a pia está dando já a diquinha, né? Mexerica, ó, começou com o quê? Mexerica, então vai lá, coloca a regrinha aí, por que foi que foi escrita com X essa palavrinha? Vem depois de que sílaba mesmo, X? Ó, a pia está dando as dicas, está super fácil. Vamos aí na página 33. Reescreva as palavras a seguir, substituindo hashtag por X ou CH. Em seguida, dê um exemplo de cada regra apresentada no quadro a seguir. A pia vai dizer a letrinha A e vocês desenvolvem sozinhos o restante das letras, tá bom? Então, vamos lá. Em, hashtag, ADA. Será que essa palavrinha é com X? Será que essa palavrinha é com CH? Vamos lembrar da regrinha que Tierica disse. Depois do EM, escrevemos um, isso. Aí vocês colocam a palavrinha, certo? Cai, hashtag, A. E sucessivamente. Então, no lugar do hashtag, no lugar do hashtag, vocês colocam o X ou o CH. Escreve a palavrinha correta aí do lado, tá bom? Temos aqui abaixo as regrinhas, né? Emprega-se X depois da sílaba EM. Emprega-se X depois da sílaba ME. Emprega-se X em palavras indígenas ou africanas. Então, vai e escreve aqui alguns exemplos baseados nessas três regrinhas, tá bom? Questão 10. Tá fácil, né, meus amores? Estão lembrados do conteúdo, né? Fé assunto até de prova. Então, na questão 10, pede pra vocês escreverem duas palavras. Não é uma. São duas palavras da mesma família dos vocábulos a seguir. Peixe. Então, por exemplo, que duas palavrinhas eu poderia escrever que vêm de peixe? É a mesma coisa que a Tia Érica dizia assim. Escrevam hoje derivados da palavra peixe. Por exemplo, peixaria, peixada, peixinho e muitas outras outras. Assim vocês farão nas demais palavrinhas. Escrevam palavrinhas que sejam da mesma família, certo? Superfácil. Tem palavrinhas aí com o X e temos palavrinhas aí com o CH. Na próxima temos que em duplas, reescrevam as palavras substituindo o sinal, né, a estrelinha, por X ou CH. Em caso de dúvidas, pensem em outras palavras da mesma família e consultem um dicionário. Olha aí a importância do dicionário também ao nosso lado. Uma boa oportunidade pra usar o dicionário que a Tia Érica explicou em sala de aula e pediu pra vocês usarem em casa também, certo? Seguindo sempre a ordem alfabética é muito fácil de encontrar as palavrinhas. Aqui pedem dupla. Mas como a gente tá em casa, a gente vai fazer individualmente esse exercício. E vocês escreverão aí as palavrinhas com X ou CH. Surgiu a dúvida? Pega o dicionário. Isso. Pesquisar é fundamental. Então vai no dicionário, pesquisa, pegue o auxílio dele, abre e tira a dúvida se essa palavrinha é com X ou com CH. Tá bom? Na questão 12, assinale a resposta correta. Então de acordo com cada enunciado, vocês terão que escrever se está correto ou se está errado, certo? Por exemplo, o pronome de tratamento você é empregado. Quando a gente chama assim alguém, você. Olha, você vai pra escola amanhã. Isso quer dizer formalmente. Quando falamos com alguém, formalmente. Ou informalmente, hein? De uma forma mais à vontade de se falar. Uma forma mais próxima, mais íntima de se falar. Ou formal, de respeito. Hã? Veja aí. O pronome de tratamento senhor é empregado. No trato respeitoso ou no trato entre amigos? Fácil, né? O pronome de tratamento vossa santidade é empregado com sacerdotes, com o papa. Então, e aí? Marca o X na resposta correta. Empregamos vossa para falar com uma autoridade ou falar sobre uma autoridade. Então, quando falamos com a autoridade, ou falamos sobre a autoridade. Empregamos sua para falar com uma autoridade ou para falar sobre uma autoridade. Fácil demais esse exercício. Na próxima página, temos aí... Mais um desafio. Indique o pronome de tratamento referente às abreviaturas que segue. A. Lá naquela tabelinha dos pronomes de tratamento está super fácil de encontrar, né? Então, temos aí algumas abreviaturas e vocês terão que escrever o que significa cada uma delas. Lembrando de usar as letras maiúsculas sempre que for necessário, certo? E a linha de chegada. Chegamos aí à linha de chegada dessa unidade 10, né? De língua portuguesa. Revisando sobre os conteúdos já estudados, que não são difíceis. Que não são difíceis. Caíram em prova, né? Esses conteúdos. Então, é isso. Todo mundo exercitando. Daqui a pouco a gente se encontra na videoconferência para tirar as dúvidas. Debater bastante sobre esse exercício, certo? E até a próxima aula, meus amores. Ó, um beijão no coração. Tchau! 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 Tchau!